Feliz aniversário do Sul! Atenção, seu mais presente, seu caralho! Tenho grande aniversário, eu creio! Chato! Chato! Detecei! Detecei mais! Trancurado, a prova d'água! Você gosta disso, é claro que gosta! Bom, eu acho que é o pior presente possível! Jogue o abismo de aniversário do nada! Terrivelmente inadequado, não é infeliz o bastante! Quero mais presente! Não podemos machucar pela porta! Inaceitável! Eu vou ir! Traga mais presentes aqui! Eu te ordeno! Não fique nervoso, eu vou obedecer! Prontinho! Feliz aniversário, pai! Eu mesmo masquei! Meu presente de aniversário é uma goma de mascara usada! Goma de mascara usada na forma exata de um carro! Eu não gostei! Eu não gostei! E o bom para o abismo de aniversário do nada! Bolo! O bom! O bom! O bom! Que eu nunca tive antes! Bolo! Você quer bolo? Ah, o que é? É o seu aniversário? Que seja, mas enquanto eu for o horrível no comando, nada de bolo! Você nunca vai tirar desse bolo de mim, pai. Não pode tragar seu aniversário. Sou presa! Eu queria garantir que esse seria seu melhor aniversário. Aí eu resolvi sentar na sua comida enquanto ela era feita, depois pular pra fora e gritar sorpresa. Como pode? Esse bolo é o seu mar, você não podia! Não entende nada, não! Parece até garrancho de galinha! Não compreendo! É, pensa comigo! Eu, Lúcio Zorrível, o sétimo, ordeno a todos que vão pra piscina! Piscina da última decepção! Como vai a lava hoje? Muito decepcionante! Desse dia em diante, proclamo que o voo alegre, também conhecido como Jimmy Chuchu... Ah, peraí, esse aí sou eu! Será o portavoz oficial? Será o portavoz oficial? Horrível! Eu estou tão emocionado! Lúcio, você é o máximo! Tchau! Fins, óh, fins! Quis ranking oucreates, começa a comer falhídse comigo! Que raiva! Que chato! Que chato! Que chato! Deixar todo! Se quiser, tudo bem pra você? Nem pareça que eu vejo que minha vida só para gasol, Lucy, por que senão se vê mais quello. Lucy, eu vou fazer vez que o seu melhor aniversário? Missão um... Quis jogando? Não é porque você não fala que você não vai ter seu melhor aniversário. Escuta, pessoal, o Lúcio escreveu. Quero mais presentes. Mais presentes é o que eu quero. Cadê meus presentes? Quero mais. Quantas vezes você escreveu isso? Tá bom, tá bom, vou ler. Eu quero mais presentes agora. Quero mais. Tendrem a todos os presentes. Ninguém. Vamos, Angela. Pequeno Lúcio Horrível, sou eu. Sou a senhora Papo de Queijo. Olá. Foi a professora dele na pesquisa. Tendrem. Olha só que os doces. Ei, Lúcio Horrível, o sétimo decreto que seu presente ia tão espetorando quanto o seu. Eu não posso dizer isso. Ele disse que gostou tanto do presente, que ele vai começar a pular, galinha. Oh, que amor. Diga a ele que eu enchi de avenidas super puxosas. Tudo bem. E cumpica o seu. Muito obrigado. Fiqueico. 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 Obrigado.